Olá, humanos! Vocês já pararam para pensar sobre os crimes cometidos pelos robôs? Quem, afinal de contas, é o culpado por esse tipo de coisa que cada vez mais vai ser frequente? Meu nome é Raquel Camargo, eu trabalho com comunicação e marketing digital e hoje eu resolvi falar com vocês sobre esse universo dos robôs que cada dia mais vai ser comum na nossa rotina. Não sei se vocês viram as últimas notícias, mas há alguns dias um robô deu a louca no cara e ele saiu do laboratório e fez um caos no trânsito de uma cidade da Rússia. Ele foi programado para interagir com as pessoas, ele está sendo treinado para isso e ele simplesmente resolveu se dar liberdade de fazer isso sozinho. Isso é muito louco, tem uma coisa de inteligência artificial muito séria por trás disso. Mas em 2015 também, um funcionário foi assassinado, não sei a palavra certa, ele morreu dentro da fábrica da Volks, porque ele chegou perto da gaiola de proteção de um robô e ele foi esmagado. E aí, quem que é punido nesse tipo de situação? É o engenheiro? É o cara que desenvolveu o sistema do robô? Ou ninguém deve ser punido? Como faz? Existe uma instituição não governamental que fez uma pesquisa divulgada em 2015 sobre os potenciais crimes relacionados a robôs. E a conclusão maior é que não há como colocar a culpa oficialmente em uma pessoa. A partir desse estudo, o pessoal dessa ONG resolveu também lançar uma campanha contra robôs assassinos. É meio engraçado, né? Pensar em robôs assassinos. Parece coisa de ficção científica, assim. Mas sim, isso já está acontecendo. É bem óbvio, né? Que penalizar um robô não funciona. Ele não vai saber que ele está sendo penalizado. Bom, você agora ficará em prisão perpétua. Aham, então. Não adianta, né? Esses pesquisadores relacionam esse tipo de robô mais ou menos com armas autônomas. Ou seja, aparelhos que são capazes de tomar decisões sozinhos. Já que, judicialmente falando, é praticamente impossível encontrar um culpado por esses crimes, o que essa ONG defende é que a gente proíba robôs autônomos. Armas e robôs inteiramente autônomos dão essa abertura legal, né? Das pessoas cometerem crimes e ninguém ser culpado nisso tudo. Por exemplo, os Estados Unidos têm uma aeronave que foi programada para atirar em pessoas que estão armadas. Geralmente isso acontece no Afeganistão. Então, é uma coisa complicada, né? Quem que definiu isso? Será que essa pessoa é a culpada por isso tudo? Existe também um modelo de caminhão muito grande, chamado cartepila, que um deles é programado para não desviar o caminho quando identifica um objeto que se parece ser, por exemplo, uma pedra. O sistema dele foi programado para reconhecer as coisas com base em altura, densidade, cores. Então, talvez se uma pessoa está abaixada ou uma criança está perto, o sistema pode se confundir e cometer uma tragédia. É, temos aí uma nova área a ser estudada, esbravada, né? Porque a filosofia passou milênios e milênios tentando definir o que é ou não um ser humano. E agora a gente chega com robôs que vão ter sentimentos, vão ter comportamento. Quando nós tivermos robôs agregados às nossas famílias, robôs cuidando dos nossos filhos, dos nossos pais, dos idosos, como que a gente vai se relacionar com isso? Muito em breve a gente vai ter que pensar também nos direitos dos robôs. Eu vi também que a Espanha, por exemplo, já se prepara para ter uma legislação considerando os símios, os primatas, porque afinal de contas, macacos cometem crimes. E aí, eles ficam presos ou não? Como funciona? A neurocomputação hoje é completamente baseada no nosso sistema biológico, né? Então a tendência é realmente os robôs se parecerem cada vez mais com a gente. Isso vai obrigar a gente a pensar em como encaixar juridicamente, civicamente. Enfim, esse é um vídeo de mais perguntas que respostas, né? Mas para a gente ficar pensando a respeito mesmo. Espero muito que a gente consiga também criar robôs que nos ajudem a resolver esses problemas. Afinal de contas, por que não tentar criar um robô que nos dê sugestões, interprete as coisas, sei lá. E você, o que acha disso tudo? Você acha que um robô que comete um crime, ele tem que ser preso? Como que a gente resolve isso? É o desenvolvedor? É o dono da máquina? Quem que é penalizado nessa situação? Deixa aqui nos comentários sua opinião. Se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha. Pode me acompanhar nas outras redes também. Está tudo aqui na descrição do vídeo. E até mais! Tchau, 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 tchau